E aí galera, mais um vídeo para o canal, e hoje tem 14 curiosidades sobre a Nina The Killer, então cheguei a enrolar e vamos para elas. O seu verdadeiro nome é Nina Hopkins. Inicialmente ela era apenas uma garota normal, fã do Jeff, mas que veio a se tornar uma psicopata sorridente, assim como seu ídolo. Não se sabe a verdadeira idade dela, tendo histórias dizendo que ela tem entre 14 e 15 anos, e outras falam ter entre 16 a 18 anos de idade. Nina normalmente é descrita usando moletom roxo, saia preta e meias listradas em vermelho e preto, além do seu característico sorriso e mecha cor de rosa. Ela perdeu sua sanidade quando garotas estupraram seu irmão, e ainda por cima tentaram matá-la. Nina matou sua própria família como marca de início para sua vida assassina, sendo assim a primeira aprendiz de Jeff. O seu inimigo se chama Skolinex The Killer. Ela não tem uma boa relação com Clockwork e Jenny The Killer, tendo um desprezo maior por Jenny, pois ela tem como objetivo matar Jeff. Tem como frase marcante, Go to sleep my prince, que traduzindo fica, vá dormir meu príncipe. Ela considerava Chris, o seu irmão mais novo, como seu príncipe. Nina é muito mais rápida e ágil que o próprio Jeff. Ela é extremamente super protetora com Sally, a considerando a sua própria irmãzinha. Além de Sally, ela também demonstra sentimentos por Aislas.